Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Humkaholic. Eu tava sem ideia nenhuma de que vídeo ia trazer pra vocês aqui hoje, então eu decidi mostrar e listar pra vocês 5 dos livros que eu quero ler até o final do ano. São esses livros aqui, meu Deus. Muito pesado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então eu vou ajudar a decidir qual dos livros eu vou ler primeiro. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro desses livros que eu vou mostrar pra vocês hoje é o Suicidas, do Rafael Montes. Como vocês podem ver, esse livro aqui já foi lido, mas não por mim. Esse livro aqui eu peguei emprestado do meu amigo Marlon, então, muito obrigado Marlon. Ele é simplesmente louco por Rafael Montes, ele espalha a palavra de Rafael Montes como cristão, espalha o evangelho. E de tanto ele falar, mas tanto, eu já tô até saturado de Rafael Montes sem nem ter lido. Esse aqui foi o primeiro livro do autor, tô com minhas expectativas lá em cima, porque todo mundo que lê ama. Mas enfim, assim que eu ler vai ter uma resenha aqui no canal pra vocês. O segundo livro pode espantar um pouco, mas enfim. É o Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss. Esse aqui é o segundo livro da trilogia da Crônica do Matador do Rei. Eu já li o primeiro livro, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Mas enfim, ele é um patacão, como vocês podem ver. Ele tem quase mil páginas, ele tem 960 páginas. Mas enfim, a escrita do Patrick Rothfuss é muito boa. O primeiro livro, ele também é bem grandinho, eu li em 4 dias. Porque o cara sabe o que faz. Eu tô muito empolgado pra dar continuidade a essa série e eu não vejo a hora de ler esse segundo volume aqui. Só que eu acho que ele vai demandar um pouquinho mais de tempo. Assim que eu ler, é certeza que vai ter vídeo aqui no canal, então se inscreve aqui se você quiser acompanhar. Como eu sou louco, não aguento não começar séries novas. O terceiro livro dessa lista é O Caminho das Sombras, do Brent Weeks. Esse aqui é o primeiro livro da trilogia Anjo da Noite. Os dois primeiros livros dessa trilogia já foram traduzidos e publicados aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Eles já me mandaram os dois volumes e eu ainda não li nenhum deles. Então, né? Acho que tá mais do que na hora de começar essa trilogia. Brent Weeks é um autor muito famoso de fantasia lá fora. Ele escreve os livros mais dark fantasy e os livros são bem sombrios. Eu já tinha começado a ler esse livro aqui uma vez. Eu cheguei na página 80, se eu não me engano, e eu tava gostando pra caramba. Eu lembro de ter gostado muito do protagonista. A gente acompanha ele desde pequenininho. E ele é muito louco. Sério. É outra trilogia também que eu tô muito empolgado pra começar. O próximo livro dessa lista eu recebi também da editora Arqueiro, que é O Nosferato, do Joe Hill. Eu li Mestre das Chamas e o Joe Hill se tornou um dos meus autores favoritos com um livro. E é claro que eu ia pedir logo outro livro dele pra editora. Eu pedi então o Nosferato e eu tô muito empolgado pra ler. Pra quem não sabe, o Joe Hill é filho do Stephen King e também escreve bem pra caramba. Mestre das Chamas é muito bom e... Muito bom. Isso deixou minhas expectativas lá em cima. Já assisti algumas resenhas desse livro aqui no YouTube. Dei umas andadas também por uns blogs. E todo mundo que lê gosta, então né? E por último, mas nunca menos importante, eu vou mostrar pra vocês o último livro que eu recebi do Darkside. Que é O Noturno, do Scott Siegler. Esse livro é bem grandinho, apesar de não parecer. A fonte dele é meio pequenininha. Olha só. Mas como vocês sabem, eu gosto muito de calha massa, então né? Esse livro parece ser sensacional. E se não me engano, ele fala sobre vampiro. Foi mais ou menos o que eu entendi. Fala sobre monstros ali e tudo mais. Mas ele parece mais uma fantasia urbana, não tenho certeza se é isso. Ele veio com um kit bem legal, com um pôster e uma máscara de dormir. Eu achei muito louco. Achei a premissa bem bacana e eu vou deixar o book trailer aqui embaixo na descrição pra vocês poderem assistir se vocês quiserem. Então esses são os livros que eu quero ler até o final do ano. Se você já leu algum deles, comenta aqui embaixo pra mim. Aqui em cima nos cards eu vou deixar uma enquete pra você poder me ajudar a saber qual desses livros eu leio primeiro, tá? Vai me ajudar pra caramba. Deixa seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal se você gostou, porque isso ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento. Me segue nas redes sociais pra gente poder entender esse papo aqui fora do YouTube. E não esquece de acessar o meu blog, www.unkaholic.com Então era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.